Fala torcedor do Santa Cruz Futebol Clube, é torcedor, notícias e informações do Santa Cruz aqui pra você torcedor tricolor e dessa vez se trata sobre a contratação desse cara aqui tá, Jonathan Ribeiro é o novo atacante do Santa Cruz isso mesmo torcedor, aqui a gente traz as informações que o Santa Cruz está negociando mas tá muito, 99% de acerto já com esse jogador, então a gente já crava que está contratado e quem trouxe em primeira mão a notícia foi o Cast Coral, onde eu quero dar os créditos sobre essa informação sobre esse noticiário, e é um jogador muito polivalente, joga no ataque, joga de false 9 joga também em alguns momentos de meia, de meio campo, então é aquele jogador que agrada qualquer treinador aquele jogador que faz mais de uma função, e isso é muito importante, nessa temporada ele participou de 40 jogos segundo o Saito e o Gol, fez 4 gols e deu uma assistência, em 2023 ele teve passagem pelo Ipiranga fez 29 jogos e 4 gols, e depois foi para o Mixto, onde ele fez 8 jogos e 3 gols em 2022 jogou pelo São Luís, 32 jogos, 2 gols e 1 assistência e também teve aquela passagem no Ipiranga do Rio Grande do Sul em 4 jogos, 2 gols, passou por outros clubes é assim, que não tem muito a gente não tem muito conhecimento aqui no Nordeste, em Pernambuco por exemplo, o time do Crack, por exemplo, o time do Monte Azul poucas pessoas vão conhecer, de Itacoaritinga, Formosa enfim, então é um jogador que já tem uma certa experiência tem 31 anos um jogador que vem para preencher essa lacuna deixado no setor direito então acredito eu que o Lucas Silva não vai vir o Lucas Silva, eu acho que... e muitos torcedores reprovou muitos torcedores reprovou principalmente aqui nos comentários que eu coloquei no vídeo e assim, eu acho que é uma boa característica de trazer um jogador que estava jogando a Série C então isso é muito importante muito importante mesmo para um clube que quer subir de divisão que quer ter um bom planejamento para quem sabe também estar lutando pelo título estadual que é uma das situações que o Santa Cruz vai tentar também esse ano a gente sabe que é difícil ter o esporte com uma folha maior ter o retro com uma folha muito grande e também o Náutico à frente mas futebol é jogado dentro de campo e eu acho que os objetivos do Santa Cruz é montar um elenco competitivo para que possa estar dando alegrias ao seu torcedor que tanto merece Santa Cruz precisa de um título precisa de uma conquista feito um acesso urgente para o seu torcedor comemorar, voltar a ter alegria voltar a comemorar algo relevante porque desde 2016 o Santa Cruz não ganha mais um título de relevância então a gente traz aqui algumas características aqui tem uma parte informando no ENE 45 quem é Jonathan Ribeiro que é o alvo do Santa Cruz aí está dizendo que no currículo o atleta acumula passagem por clubes de menor expressão como a gente mencionou aqui principalmente pelo sudeste, centro-oeste e sul do Brasil Jonathan Ribeiro defendeu o brasileiro São Luís do Rio Grande do Sul misto do Mato Grosso o Linense de São Paulo Monte Azul novamente Passo Fundo do Rio Grande do Sul Sertãozinho de São Paulo Desportivo Brasil craque de Goiás enfim a lista de jogadores que o Santa Cruz tem confirmado para 2025 torcedor é justamente o goleiro Moisés e Ron Kennedy que volta aí do Jaguá os zagueiros Everton Senna que foi anunciado recentemente junto com o Matheus Vinícius também Italo Melo que passou por cirurgia dificilmente vai fazer a pré-temporada e Juan Robert um menino que subiu das divisões de base nesse ano Lucas Siqueira voltando do Botafogo da Paraíba Henrique Lordeiro está no Náutico vai voltar para o Santa Lucas Bessa foi aquele que teve aquela lesão no jogo contra o Central no Lacerdão Carlos Henrique também oriundo da base e Matheus Melo e Felipe Cardoso os meias além dos atacantes Gilvan Thiaguinho e agora também Jonathan Ribeiro então está aí torcedor atualizando para vocês o time já que o Santa Cruz está prospectando para a temporada de 2025 quero saber o que você achou dessa contratação do Santa se você gostou se você acredita que o Santa Cruz está no caminho certo e lembrando também torcedor ontem trouxemos aqui sobre a possível contratação do atacante Pipico que foi depois informado que não que não iria vir que o Santa Cruz não estava negociando com ele mas quem trouxe essa notícia foi justamente um repórter lá na Rádio Clube e a gente só fez retransmitir para vocês então acredito que todo mundo erra principalmente quem trabalha na comunicação enfim mas está aí a gente alertando vocês sobre essas novidades do Santa Cruz Futebol Clube espero que tenham gostado do vídeo se gostou deixa o like se inscreve ativa o sino e comenta por favor tá bom valeu galera é nóis Tchau 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 Obrigado.